Oi meus amores, tudo bem com vocês, meus divas lindas? Começando mais um vídeo assim, destruída, pra vocês verem como é que a gente vai fazer pra sair disso para ficar tipo, linda e bela. Hoje eu fiz uma maquiagem pra vocês super linda, tipo assim, estilo gringa, pele bafônica, olhão poderoso. E hoje foi mais um vídeo da série usando uma marca só. E olha a marca de hoje, gente. Vamos fazer uma maquiagem inteira usando produtinhos da Candice Berenice. Um beijo, Candice Berenice. Super obrigada pelo apoio, fiquei super feliz com esses produtinhos e a Bey ficou assim super bafônica, gente. A pele ficou incrível. Os produtos que eu usei, assim, eu falei bastante dele pra vocês no vídeo, acho que vocês vão gostar bastante. É uma maquiagem assim pra levantar a sua última, é muito poderosa. E ah, quero mandar um beijo para a minha diva Thaís, da Candice Berenice também, que me atendeu super bem. E separou esses produtinhos maras pra gente fazer, né? A Thaís é uma boneca, gente, vocês têm que ver, eu sou apaixonada pela minha diva, assim. E é isso, meus amores. Se você gostar, clica em gostei, se inscreva. E não deixe de falar comigo nas minhas redes sociais, tá bom? Um beijo e vamos lá começar. Vou começar colocando corretivo em toda a pálpebra. Esse é o cor 4, da Candice Berenice, tá? Lembrando que todos os produtinhos serão da marca, tá bom? E aí, eu já anulei todinho o tonzinho da pálpebra e vou começar a profundidade dos meus olhos com esse tonzinho de pó, que é na cor número 8, gente. Olha a pigmentação desse pó. Ficou assim, perfeito o tom que eu precisava de sombras. Então, eu nem vou usar o sombra hoje, eu vou usar ele como sombra e como pó também. Vocês vão ver que eu sou de aproveitar produto, vocês sabem, né? E aí, eu vou fazer a marcação do meu côncavo só no meu cantinho externo, tá vendo? Movimentinhos circulares, pra dentro e pra fora, sem levar até o cantinho interno. E aí, eu concentro sempre um pouquinho mais de cor aí, bem rente à raiz dos cílios, pra ficar bem malzinho. É o segredo do olho, fica lindo. Eu vou pegar essa sombrinha cremosa, é a Pretudo, gente. É uma sombra preta bem, assim, iluminada. Não chega a ser um preto, preto, bem preto. Ela tem uns brilhozinhos lindos, um tom, assim, lindo, super diferente. E aí, eu vou pegando e vou colocando bem rente à raiz dos meus cílios, sem levar pro côncavo, tá bom? Pra gente conseguir esfumar, sem deixar esse preto muito lá em cima. E essa sombra, gente, ela é bem sequinha, tá? Então, é legal que você faça um olho e depois o outro não aplica sem esfumar. Que ela vai secar e você não vai conseguir mais mexer. Ela também é perfeita pra fazer base de sombra. Só que hoje eu vou usar somente ela, porque eu amei o brilhozinho que ela fica. E não correu o risco de transferir também, porque ela é bem sequinha. E aí, eu vou pegando e vou esfumando só as bordinhas desse pretinho que a gente aplicou, tá vendo? E levando lá pro côncavo, mas com mãozinha bem leve, sem subir nada de sombra, gente. Eu só vou esfumando as bordinhas mesmo. E aí, sim, a gente vai esfumar o preto com o pozinho que a gente tá usando como sombra hoje, gente. Mas lembrando, se você quiser usar uma sombra pote, tá? É que funciona muito isso, gente. Esse pó é muito pigmentado. Eu amei. E aí, eu esfumo as bordinhas do preto com o pozinho. E aí, eu pego uma sombrinha preta bem opaca e só aplico nesse cantinho externo, que é pra deixar bem pretinho mesmo, que eu acho que fica lindo esse acabamento aí dos olhos, sabe? Deixando até um pouquinho mais puxadinho, mais marcadinho, eu amo. Mas é só no cantinho externo pra não tirar esse brilho da sombra que eu achei lindo, tá? E aí, eu levo um pouquinho mais pro côncavo e volto com o pincelzão limpinho, grande, pra esfumar todo mundo junto, tá bom? Não fica nenhuma marcação. Aí, eu volto com o pincel que a gente aplicou o preto e aí dou mais uma marcadinha no côncavo pra deixar esse preto bem pretinho, tá bom? E não ficar nenhum tipo de falinha entre o preto e o marrom. E aí, eu vou pegar esse pó lindo, é o pó multi-efeitos e esse tomzinho mais iluminado da paletinha e vou usar como o tomzinho pra iluminar a minha sobrancelha e o cantinho interno. E ela dá aquele iluminado assim, bem fino, pra não ficar muito over, tá? Porque já o preto já tá bem pretão, dá aquela iluminada bem sutil e linda. Aí, eu vou pegar a canetinha delineadora da Candice Berenice também e vou marcar bem rente a raiz dos meus cílios, vou fazer um delineado sem ser de gatinho, tá? Só pra me ajudar também no degradê de cores do preto. Porque quando esse delineado secar, vai ficar bem pretinho, rente a raiz, aí vai ficando pretinho, vai clareando até chegar no marrom. E ajuda também a fazer a base dos meus cílios postiços. E aí, eu vou pegar esse lápis, que é um lápis, gente, chama Vertu desse lápis. Ele é um verde bem musgo, sabe? Bem escurão mesmo, que se você não olhar bem de perto, parece que ele é preto. E deu um toque super, assim, um charme especial nessa maquiagem. Eu fiquei apaixonada por esse lápis, gente. A gente pigmenta muito e também é bem sequinho. Na hora que você aplica, você não precisa selar com sombra, não, tá? Aí, eu já apliquei um pouquinho fora e já esfumei com o pincel lápis. E aí, deixei ele bem esfumadão e encontrando com o esfumado que a gente fez na nossa pálpebra superior, tá bom? E aí, eu vou colar meus cílios postiços. Eu tô usando os cílios da China, gente, que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu fiz. Tô usando dois, tá? A referência eu vou deixar aqui abaixo pra vocês verem, que eu esqueci agora. E aí, eu colo o centro, as pontinhas. Claro que o segredo é a colinha, né? Deixar a cola secar. E aí, eu vou fazer a minha pele. Eu já limpei a minha pele com essa espuminha de limpeza da Candice Berenice também. E higienizei com a água micelada L'Oreal, que eu amo. Vou fazer uma misturinha de duas bases da Candice Berenice também. A super fluida e a de alta cobertura. A super fluida na cor 7 e a de alta cobertura na cor 11. Porque não tem o meu tomzinho certinho, gente, da de alta cobertura. E também, eu não usaria ela sozinha, porque eu quero uma pele bem glow. Ela tem a cobertura bem alta, então eu não quero que fique parecendo que eu tô com uma super base pra dar o efeito de pele bonita. Aí, eu misturo com um pouquinho da super fluida pra dar esse efeito mais natural, mas sem perder cobertura. Lembrando que a super fluida é pra você usar mais de dia. E ela, então, ela vai ajudar muito nesse efeito mais natural nessa pele que eu tô fazendo hoje. Espalho em batidinhas com a minha esponjinha da Candice Berenice também. E aí, eu vou usar esse corretivo iluminador na cor 7 em todas as áreas que eu perco base primeiro. Que é ao redor da minha boca, eu sempre perco aí, gente. Então, eu vou aplicar esse corretivo. Ele já dá uma corrigida, dando uma iluminada. Coloco bem aí na minha olheira mesmo, sem fazer triângulo. E no centro da testa, que eu tô com umas manchinhas também. Então, eu já aplico aí. E espalho com uma esponjinha menorzinha úmida, tá, gente? Eu sempre uso esponjinhas úmidas. Duas batidinhas, sem arrastar, só pra concentrar o tonzinho bem ali mesmo. E não perder nada de cobertura. E a minha pele tá assim, perfeita, gente. Não tem nenhuma imperfeição, nenhuma manchinha, nem nada. Eu, gente, tô viciada desse corretivo. Eu uso até sozinho. E agora, partiu de usar o corretivo de iluminação, né? Vamos deixar essa pele bem Kardashian. Vou usar esse corretivo de alta cobertura, que é na cor 4. Esse corretivo cremoso, mais sequinho do que ele. Não há, gente. Ele é perfeito pra usar, pra corrigir sobrancelha, nas olheiras. Às vezes, eu não passo nem pó e ele fica, porque ele é bem sequinho. E eu uso há muito tempo ele, gente. Se você olhar no meu vídeo de favoritos de corretivo aqui, ele tá nos favoritos. E aí, eu aplico no topo do nariz, dando as batidinhas. No topo da boca e no queixinho. Já espalho também, dando batidinhas só nas bordinhas, tá? Pra dar acabamento. E eu tenho certeza que não ficou nada assim, nenhum acúmulozinho de corretivo em lugar nenhum, tá? E aí, em seguida, eu vou fazer o meu contorno. Eu vou usar esse duo de contorno e iluminação, na cor número 2. Eu vou aplicar bem aí, abaixo desse ossinho que afunda, pra deixar o rosto bem fininho, tá? Eu aplico no pincelzinho. Esse é da Macrylan, o chanfrado Kabuki. Ele é perfeito pra fazer esse processo, gente. E eu levo um pouquinho só pra minha testa, pra fazer aquele contorno bem legal. Dá aquela... devolver os traços pro rosto, né? E afinar um pouquinho mais. E como no nariz, eu faço a mesma basezinha, só que com o dedo, tá? Antes de vir selando com pó, tá? Duas batidinhas assim, ó. Fica um contorno bem suave, pra não ficar tão marcadinho. Aí, eu aplico também abaixo do meu lábio, tá? Pra dar mais uma afinadinha no meu queixo, deixar ele mais pontudinho. E o lábio também um pouquinho mais carnudo. Vou usar o pozinho número 6, que é um pozinho quase do tom da minha pele. Não chega a ser o tom da minha pele. Aí, eu selo toda essa área que a gente iluminou. Que ele também é um pouquinho mais clarinho. Todo o centro do rosto. E espalho levando pro rosto inteiro, pra gente marcar os contornos agora. E venho com o pó número 8. Que é um pó bem escurão mesmo, que ele é pra o meu contorno. Aí, eu selo todo aquele contorno que a gente fez. E a pele fica incrível, gente. Toda contornada, toda Kardashian. E a gente só vai fazer o mesmo processo, tá? Selar onde você contornou com o bastão. Aí, eu venho com o pincelzinho menor. E também selo o corretivo do nariz. E aí, eu já volto com o lado da pele pronta. E vou usar esse iluminador ouro. Que é da coleção Borboletíssima, tá? Uma coleção que eu acho que é a cara do verão. E aí, gente, olha o tom desse iluminador. Eu não tô tendo maturidade para iluminadores no momento, gente. Porque é um iluminador mais lindo que o outro. E esse é bem dourado, gente. Na pele negra, é um arraso. Não contente? Eu vou colocar um pouquinho desse mesmo iluminador que a gente aplicou na sobrancelha também. No centro, tá? Pra fazer um pontinho de luz e misturar os iluminadores. Vocês sabem que eu amo fazer isso. Eu não poderia deixar de fazer nesse vídeo também. Pra finalizar, vou usar o blush, o vinhê. Que é um blush bem ameixo. Perfeito pra pele negra, gente. Eu amo esse tonzinho. É bem difícil de achar. E ele fica bem rosinho, bem queimadinho na nossa pele. Tá vendo? Não fica rosa abertão, assim. Fica um tom perfeito. Aí eu aplico na maçãzinha. Levo pra trás do meu cabelo. E a pele fica bem linda, assim, gente. Bem... Ai, eu amei essa pele. Sério, não tô tendo maturidade. Acho que foi a mais linda que eu fiz. Amei. E aí eu pego o que sobrou no pincelzinho de iluminador. Aplico no topo da sobrancelha, topo da boca, topo do nariz. E a pele fica bem iluminada. E agora eu vou só unir os meus cílios postiços aos naturais. Tanto nos cílios superiores e os inferiores também, tá? E pra finalizar, vou fazer um toquezinho com blush, gente. Só pra deixar essa maquiagem um pouquinho mais harmônica. E o blush conversando com o tomzinho da sombra. Só lá no côncavo. Que aí deixa aquele somado bem perfeitão. Quase não vai dar pra perceber, gente. Mas faz diferença, tá? E o batom eu escolhi um nude. Que é um roseta ali, gente. Na minha pele, acho que em branquinhas ele fica mais rosinha. Mas na minha pele ele fica um nude mais rosadinho. E olha o efeito que dá na make, gente. Essa pele ficou incrível. A maquiagem também. Eu fiquei super apaixonada. E assim, só vou usar muito. Eu espero que vocês se inspirem bastante nela também. Porque o resultado é incrível. Se você gostou do vídeo, clica em gostei. Se inscreva. E não deixa de falar comigo nas minhas redes sociais, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. E fiquem divas.